A banda começou em 2009, com o Migs, o Léo, o Luís e um outro membro, o Rogério Casimiro. E eles entraram, começaram a brincar e foi na garagem da avó do Léo, por isso é que é a grandma. E a partir do momento que tens a oportunidade de tocar ao vivo, sentes uma certa pressão, que já não é brincar, é o que tens de começar a estruturar. Normalmente, as bandas têm que pagar, têm que ir para qualquer que seja o sítio, têm que agendar, porque tem outras bandas que estão lá. Nós não temos esse stress, só pagamos a tradelete e tocamos quando quiser. Não quando, porque estamos num espaço residencial, então temos um acordo com os vizinhos, tocamos essas horas, mas temos o nosso espaço, a garagem, continua a nossa casa. O Luís e o Léo são os mais calmos, em termos de interação, de falar, eles são um pouco mais calmos, mais racionais, o que tem mais energia, que às vezes tem a gente mesmo, oi, calm down, o Migs, o Migs tem tanta energia. E é uma pena que ele está lá atrás na bateria, acho que se eu pudesse mesmo ir mais para frente, porque ele também dança. Então, tem muita energia. Eu acho que o Léo tem mais energia. É o mais velho, mas tem energia do mundo, que seja mais, mais novo. O teclista, eu gosto muito de tecnologias, de gadgets, então tem sempre a explicar, isto funciona assim, depois botão assim, 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 é o gamer também, então tem mais esses tiques de tecnologia. Os teclados são todos com botões, muitos botões. Depois, quem mais, o Ricardo Ricardo? Agora, ele é músico, então tem muitos tiques, notas, então ele tem mais, é professor. Então, ele tem mais professor, de lidar com a música, nós estamos um pouco mais confusos, então temos isso. Os meus tiques, não sei, eu não falo assim tanto, acho que só fala menos, menos no grupo, então não se lese. No início, eu sou a única mulher e imitava-se mais, porque era um pouco mais, ok, a Regina está aqui, mas agora já não, somos todos irmãos, então nem se nota isso. E aí Tchau, tchau. Por exemplo, em termos de vocais, eu admiro muito a voz da Onésia, da Xichel, da Armbália, são cantoras que têm um poder de voz, que eu mesmo fico, de onde é que vem, como é que, eu estou sempre a perguntar, como é que fazem, como é que conseguem essas notas, então eu sempre que assisto, as pessoas fico mesmo arrapeada. Tchau. 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 Tchau.